Galera, virei o Homem-Aranha, acho que só por hoje, talvez, talvez, tá? E tá tendo um problemão que eu vou ter que ajudar. Vou ter que ajudar, parece que vai pegar fogo aí num prédio, a gente vai ter que prender alguém... Meu, vamos ver como é que vai ser, galera. Eu acho que vocês vão curtir essa aventura, tá? Então, se vocês quiserem mais, já vai deixando o like aqui no vídeo. E espero que vocês gostem desse vídeo aqui também, pra gente trazer mais Homem-Aranha, beleza? Simbora! Bom, galera, vamos lá, então. Eu tô chegando aqui, olha lá, Fisk Tower, é aqui que eu precisava chegar. Preciso ajudar uma amiga. Ai, meu Deus do céu, tirotei, olha os policiais aí, olha. Olha a nossa amiga aí. Tá meio baixo a voz, hein, Diogo? Ah, deu permissão, deu permissão. O policial deixou nós entrar. Caramba, nós é um baita de um ninja, hein, dizendo de lá pra cá, hein. Iiii, tomou. Caramba, eu jogaria... Ixi, mano, como ficou? Calma, vamos pular e vambora, vambora. Calma aí que, mano, tem que tomar cuidado aqui, hein. Acumule foco, beleza, beleza. Toma ali, toma ali. Tem que tomar cuidado aqui pra gente não tomar tapa, porque senão nós perdem vida. Opa. Opa. Toma esse negócio aí. Tum. Ah, rapaz, você não vai meter tiro em mim não, hein. Não vai meter tiro em mim não. Vem aqui, vem aqui. Opa. Uh. Uh. Quase tomei, quase tomei. A gente só precisa acabar com esses caras aqui. Não, aqui, aqui eu não tomo tiro não, rapaz. Não sou a prova de bala, mas também não vai acertar não. Só lutando com a poeira. Mas vocês não acabam não, gente? Toma ali. Não morreu ainda? Toma ali, toma ali. Acabou, acabou, acabou. Ah, é mais, mais gente, não. Não, 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 não. Vamos vir pra cá. Ih, rapaz, achei que ia tomar um tiro ali, hein. Calma. Vai, fica, fica, fica congelado aí, fica frio aí. Falei tudo errado. Não sou o gelado do, do, dos incríveis lá. Só tô enrolando os caras aqui mesmo. Só dando uma enroladinha, né. Aí, ficou preso. Os caras vão pelo elevador? Ih, não vai ter elevador pra nós. Mas eu só abri o elevador, gente. Eu sou o Homem-Aranha. Tô falando, tô falando. Mas vai andando por aqui mesmo. A gente só espera os caras não ligarem. Beleza. Ih, galera, nós não é impostor, mas a gente tá no duto. O Homem-Aranha é impostor, vambora. Tá agando com tudo que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Tá bom, vamos encontrar. Acabamos pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas pra prender eles de vez. Ih, não precisa de prova não, gente. Não precisa de prova sim, galera. Não é, não é brincadeira não. Ai, ai. Ah, os caras estão ali em cima. Não, mas vocês estão de brincadeira comigo, né. Chega perto, dá um abraço, dá um abração. Toma ali. Opa, opa. Ih, não acertei ninguém. Nossa, coitado. Opa, fica enrolado aí, fica enrolado aí. Enrolei, enrolei. Ah, não. Mais gente não. Mais gente não. Toma ali. Galera, agora eu tô poderoso. Agora eu tô poderoso. Nossa senhora. Toma. É o cara, né, mano? É o cara. Toma mais um aí, ó. Mais um, mais um. Meu amigo. Opa, não vai acertar não. Não vai acertar não. Toma. Acertou no ar. Pera, desvia. Fica, ó, fica enrolado aí. Fica enrolado aí. É, não chega perto não. Não chega perto não. Deve ser aqui em cima, né. Ó, sala de servidor. Não dá pra ir por aqui? Ih, tem pessoas lá dentro. Aqui, ó. Vamos pelo duto, galera. Mano, vamos colocar nossas habilidades de impostor em prática, gente. E essa aqui, será? Será que tem essa aqui? Ih, tomou aí. Tomou um ataque do duto. Ai, mano. Deve ter mais gente aqui, ó. Vamos descer, vamos descer. Toma, já fica aí. Fica frio aí. Opa. Opa. Não. Por que vocês querem... É lógico, por que vocês querem me matar, né, gente? Mas, cara, fica de boa aí, gente. Eu sou de boa, eu sou de boa. Eu sou amigo. Já ouviu falar, é... Amigo da vizinhança? Toma ali. Ih, ô, merenda, tá maluco? Acerta o cara, não acerta o ar, não. Já foi, já, já foi, já foi. Vamos acessar o computador. Ah, galera. Além de aranha, nós é hacker. Escondido na sala do servidor? Que rogadinha. Até pra você. Falou, o cara desesperado. Construiu o histórico. Depois de todos esses dados, você continua uma criança em grande. Verdade, mas faz parte do meu charme, né? É o charme, galera, é o charme. Ah, vai encarar, vai encarar o... Vai encarar o pai. Ih, 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 toma no ar. Toma aí. Ih, já toma. Ó. Nossa, até bugou ali, até bugou. Faz até bonito de ver. Ih, falou dele, hein. Falou dele. Ai, mano. Os caras... Toma. Toma. Fica de boa aí, fica de boa aí, fica de boa aí. Saia. Toma ali. Não. Caramba, eu tentei acertar a porta, impressão minha. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos curar aqui, né? A gente se cura, né? A gente... Nada tem o poder de se curar, né? Beleza. Ah, meu amigo, eu não chego aqui, não. Vocês não estão aprendendo? Olha o tanto de gente que eu já bati de vocês. Vocês estão querendo ainda meter tiro em mim ainda. Não é possível. Já foi, já? Acabou? Fácil, galera. É lá em cima? Tudo limpo. Suba. Ah, os policiais. Beleza, os policiais. Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do pano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vai pegar fogo, eu tô falando. Ah lá, tá pegando fogo, gente. Tá pegando fogo. Mas vai ter que salvar. Agora entra o Homem-Aranha em ação, gente. Vambora, vambora, vambora. Vamos ajudar aqui, ó. Vamos ajudar aqui. Puxa isso aqui. Beleza. Muito obrigado pela informação. Aqui, ó. É aqui. Meu Deus do céu, mano. Como tá esses negócios em cima delas? Vai, 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 vai. Vai, Homem-Aranha, vai, Homem-Aranha. Ixi, aí é zarni. É o Homem-Aranha? É o Homem-Aranha? Boa, Homem-Aranha. É isso? Não faz isso, rapaz. Que o pó vai atacar minha rinita. Olha lá, hein. Opa, vamos chegar no escritório dele. Onde é que é? É aqui? Por onde? Ah, por cima. Não, relaxa, ele não vai. Ele não vai embora. Por que tava? Aí, tô falando. Relaxa, não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Vai pegar o cara lá. Vai pegar o cara. Vamos descer aqui. Vai ter mais gente para nós lutar. Vai. Vai. Cheguei. Aí não, hein. Aí não, hein. Aí não, hein. O cara tá com lança-mísseis, galera. Tem mais com lança-mísseis. Vai, vai lá pra cima. Toma. Nossa, isso foi até bonito, hein. Já era. Tá congelado. Tá congelado não. Tô errando tudo. Venha. Toma ali. Venha de novo. Toma ali. Vai querer vir de novo? Não, já desmaiou já. Beleza. Ele deve tá aqui. Não, ele tá pegando fogo. Não, cara não vai tá aqui. É, além de aranas, é parcureiro, né? Não! Não! Mano, quantos caras eu fiz que tem, né, mano? É muita gente, cara. Não acaba. Quase que tomei, hein. Venha. Tome. Tome. Eu que acabei tomando ali, né? Mas já me curei. Mas tem mais um cara. Onde esse cara tava? Caraca, morreu. Relaxa, vai tá bem. Vai tá bem, sim. Olha os caras aí, olha os caras aí, ó. Como que eles chegaram aí? Mostra o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Ah, mas o sensor aranha não engana, rapaz. Eles estão de brincadeira comigo. Os caras foram corrompidos. Como que eu vou bater nesse cara? Tá. Toque. Bolinha. E toma ali. Mas tem que ser isso. Toma ali. Aqui é sim, mano. Aqui é sim. Tá corrompido? Vai te corromper. Não. Não. Vocês não vão acertar eu, galera. Ih, o cara saiu dali do negócio. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Não morreu ainda. Toma aí, ó. Pronto. Ela não mata, né? Ela faz só a pessoa desmaiar. É só isso, só. Ele deve estar ali, ó. Olha como que é a entrada. Olha que bonito. Pode deixar. Vou acabar. Vou acabar. Vamos entrar gentil ali ainda, hein? Sem quebrar a porta. Abrindo de boa. Peraí que o cara é gigante, né, mano? O cara é gigante. Olha lá o tamanho dele. O cara é bravo. Bravo. Exato. Eu não vou preparar nada pra você, não, rapaz. Tá maluco? Estou surpreso que chegou até aqui. Eu sou uma aranha. Sua polícia acaba agora. Tá com medinho. Você sabe que eu ainda tô te vendo, né? Oito anos dessa insolência. É, pra mim? Não precisava. É, que presentão, hein? Que presentão. Desvia. 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 Toma, ali. Não, deu certo. Deu certo. Venha. Desvia. Carrega. E toma, ali. Já voa nele, né? Caramba, quebrou um vidro na cara dele. O cara tá inteiro. Eu vou destruir você. Ih, agora ele vem. Agora ele vem. Servoso? Não, aí você tá de brincadeira, né, mano? Você quer dar um negócio desse numa aranha. Opa. É aqui. Um, dois, três. Toma, ali. De nada, rapaz. Toma, ali. Toma, ali. Um, dois, três, quatro. Vou embora. Aqui é assim, hein? A gente conta até quatro e vai embora. Olha lá. Um, dois, três, quatro. E vamos embora. Tem que ir na calma, tem que ir na calma. Ah, toma de novo. Um, dois. Ih! Fui pego. O cara é forte. Eu falei, galera. A roupa tá inteira. Ah, mas aqui cortou, hein? Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Ah, mas aí vocês estão de brincadeira com a minha cara. Não, não, não. Fica perto dele, não. Não, o que é isso? Calma, calma, calma. Mano, eu tomei um combo ali. Eu só quero... Vamos só acabar com esses caras aqui primeiro. Olha o cara, mano. Eu queria jogar um negócio em mim, mano. Não, não vai acertar, eu não. Não vai acertar, eu não. Sai de perto de mim. Tomei. Calma. Eu quero... Derrubar os outros primeiro. Uh. Calma, é que agora eu fiquei preocupado, hein? Agora eu fiquei preocupado. Um, dois, três, quatro. E vambora. Não. Uh. Fica da ruim, hein? Fica da ruim. Beleza. Vai de boa. O que é isso? De volta aqui, cardíaco? Ai. Gente, o que aconteceu ali, mano? Morrida de susto? Calma. Uf. Ainda bem que não acertou. Cadê o cara? Ah, mas, gente. Fica de boa aí, gente. Não. Que susto. Não. Não. O cara morreu ali sozinho também, gente. Mano, tem alguma coisa acontecendo aqui de errada, gente. Tem alguma coisa acontecendo aqui de errada. Não, fica de... Não, 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 não. Fica de boa, fica de boa. Toma ali. Um, dois, três, quatro. Falou, valeu. Fica de boa, fica de boa. Fica de boa. Fica no teu cantinho, rapaz. Não. Vai querer jogar um negócio em mim? Vai tomar de volta, hein? Vai tomar de volta, hein? Toma ali. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Não. E aí, eu perco. Eu perco o botão errado aqui. Eu perco o botão errado aqui. Toma. Fica frio aí. Falou, valeu. Ai, tomei. Não posso tomar, não. O cara não desmaia. O cara não desmaia. Ai. Tá, brilho. Que susto. Quase. Aqui a gente tem que ser rápido. Perdei. Mano, se eu que sou uma aranha. Eu sou um humano modificado. Aguento isso aí, mano. E o cara aqui no... Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Esse cara é muito poderoso pra aguentar, mano. Iiii. Foi de vez, mano. A gente se beija agora. Foi de vez, foi de vez. Já era. Já era. Já era. Não tem papo pro Homem-Aranha, não. Vai ser preso, sim, entendeu? Vai ser preso. Vai embora. Tá cortado. Que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência. Ou, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota. Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Tá lá. Um mês. Em um mês você vai sentir a minha falta. É, senti falta de dar umas porradas nessa sua cara. Gostei, gostei, mano. É lógico, vamos comemorar. E pra comemorar, galera, deixa o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários se vocês querem mais vídeos de Homem-Aranha aqui no canal, beleza? Porque, mano, Homem-Aranha é meu herói favorito. Queria há muito tempo já jogar esse jogo e não tava jogando ainda. Mas se vocês quiserem, posso trazer aqui no canal, beleza? Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou.